Vem aí a tradicional liquidação da Galeria Atenas agora em fevereiro e como sempre vocês já sabem a Floreza Moda Feminina sai na frente e antecipa esta liquidação. A Paula está aqui presente e vai falar todas as informações. Paula, quando começa, quais são os descontos? A promoção começa dia 2 de fevereiro, vai até o dia 11, Patrícia, e os descontos são de 50% à vista e no parcelamento atingindo descontos especiais de 20% a 30%. Preços bons e roupas lindas, mas o que o nosso telespectador vai encontrar aqui? Peças variadas, blusas, vestidos, calças, shorts, peças agora do alto verão, o pessoal vai conseguir usar ainda nesta estação. Para os nossos telespectadores não esquecerem quais são os tamanhos que você oferece aqui. Do 38 ao 48, Patrícia. Sabe algo legal que a Floreza Moda Feminina, além de entender o seu estilo e te oferecer festas bonitas que combina com você? Tem o blog, que lá você encontra muitas dicas de moda e a Paula está sempre atualizando, colocando novidades, inclusive isso aqui da Floreza, né Paula? Exatamente, o pessoal consegue acompanhar as novidades da loja e também dicas super legais de moda. Viu só? Você não pode perder, não fique de fora, venha prestigiar a liquidação antecipada da Floreza. Começa no dia 2 de fevereiro, acaba no dia 11. Como eu disse, roupas lindas, preço baixo e a Floreza Moda Feminina, no piso superior da Galeria Atenas. Eu vou casar a noite. Eu não vou dar uma vida. Eu vou casar a noite. 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 Amém. 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 Florenza, moda feminina. That's fashion. That's cool.